Oi! Oi! Hoje nós viemos aqui no... Listeria! E aí, estão me chamando de autista, mas eu não sou autista porque eu sou uma pessoa normal Não é só uma pessoa carente, é diferente, é diferente, carência de autismo, é diferente. E aí hoje nós estamos aqui comemorando o aniversário de uma pessoa mais ou menos especial nas nossas vidas, que é o Alexandre Barbosa, conhecido como Alesbar, como é que é? Alesbar, Donzinho, Pé de Cana, Pudim, Barbózinha e por aí vai, tem uns que eu não posso falar que ela não permite. O blog é liberado para todos. É, o blog tem criança que vê e tal, é melhor não falar. Porque a pessoa, quando eu cheguei, ele falou assim, ué, vai começar a fazer vlog? Ele já estava ansioso para fazer vlog. Só que com Marcelo, Mamão, Camilão, a gente também chama Marcelo? Renatria, Máriozinho, Berbinho e Bendoim. Bendoim! Bendoim! Nesse lugar aqui é legal porque você consegue beber várias cervejas diferentes e aí você fica assim igual o nosso Bendoim aqui que tá meio, né? Assim, ele nem bebeu, mas já não se bebeu. Ah, no final você pode deixar a sua comandinha com o Alexandre, que é aquele... Então aqui você pode experimentar várias cervejas diferentes, de vários países diferentes e com vários preços diferentes. A única coisa ruim é que aqui você não vai encontrar tantas coisas para comer. Então, o cardápio, ele tem algumas opções de salgadinhos e petiscos. Mas como o Alexandre já bem me ensinou, você não vem aqui para comer, você vem aqui para beber, né? Ó, a comidinha é assim, esse aqui é tipo o croquete de carne. Então assim, é sempre um salgadinho, alguma coisa assim, também tem umas batatinhas, algumas frutas assim. E aqui é um exemplo de um lugar que tem uma água da casa que é de graça. Então se você quiser beber a água da casa, que é a água filtrada, aqui é de graça. E essa aqui é a coxinha. Elas vêm aqui dentro de uma coisa de empadinha. Muito bonitinha! Obrigada! Um abraço! Uh! João! Um abraço! É nóis, é nóis! Aos vinte anos do Domzinho, vinte anos de cachaça. Não, não, tinha de mentalidade, de maturidade. Maturidade? Maturidade, quinze. Na época de maricá, ainda bem que não tinha vídeo. Não, ainda bem. Eles passavam um pelado correndo assim. Deus sabe o que faz. Não tinha wi-fi, não tinha vídeo, não tinha celular bom, não tinha nada disso. Senão vocês iam ver muito essa pessoa aí que tá fazendo aniversário. Pelada. Esse menino como veio ao mundo. Calúnia, calúnia. Essa pessoa, entendeu? De madureira. Inclusive no pontão da Globo tem aí fotos que o repórter deixou no ar. Repórter Mamon News fez uma reportagem aí que alguém no dia do aniversário, alguns anos atrás, tomou banho nu no chuveiro da piscina. Não. Ninguém toma banho de roupa. Eu tava tomando banho e ninguém vai me filmar. Eu acho que eu tô nu. Ninguém toma banho. Nem a mim que gosta de tomar banho de suma. Só que assim, o banho da piscina vai ficar fora da casa. E estava rolando um churrasco. Só que me ficam que me dopo. Meus amigos. Êêêêê! Uvo, uvo, uvo. Amém, pagou ser. Amém. Êêêê, espira este kombate. Amém. Lá Antoni, Christiansen. Êêêê! Essa parte estragada vai ser pra nossa casa. Meu irmão, olha... É dura, hein? Tá muito pequeno. Tá muito pequeno. É fratura de fato, tá bom? Carai, velho! Esse pedaço tá aqui, ó. Cadê? Abre aqui, ó. Não, vai jogar na minha mão. Calma, calma. É só uma tradição. Tem algum desejo pra esse ano? Tem, sobrevivei essa morada na cara. Que o conto tá duro pra caceta. Essa porra não te mancha, velho. É a nossa corrida! Tá filmando aí? Eu adicionei Caralho! Cimento, né? Caralho! Cabelo, não! Todo mundo passa por isso. É uma tradição. 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 Gente, se vocês quiserem, a gente tá aqui com o perfil aberto, Alexandre, para namoradas. Se inscrevam aqui embaixo, ó. Só falta a notícia, só falta a notícia, né? Interessados, podem se inscrever aqui embaixo, tá? Ele vai responder a todas as mensagens. Esse é o Mário. Doré. Do você. E eu comecei agora com um dos sócios daqui do histeria. Ele tava me explicando aqui o porquê do nome. E o nome, ele vem derivado de um trocadilho de trigo. Porque trigo é iester alguma coisa, né? E eles fizeram essa trocadilha de iesteria. E também porque as pessoas chegam aqui e elas ficam iesteria. E vocês podem ver essa quantidade de pessoas. É, faz sentido, faz sentido. Enfim, eles são bem divertidos aqui. Cada pessoa que vem fica com a sua comandinha. Então, se você quiser trazer outras pessoas também. É legal porque eu não tenho aquela coisa de dividir a ponta e ficar todo mundo encher o saco e tudo mais. É bem legal. Eles tem fabricação própria de cerveja. E como vocês podem ver, eles tem bastante opções pra vocês. Eu acho que a gente gostou do lugar. Excelente. Recomendo. Tá aprovado. E a gente dá nota 10 pra vocês, pessoal. Beijo, gente. Tchau.